Nossa, como esse sorvete é tão apetitoso! E tão gostoso! Oh, não! Ops! Eu salvei! Uhul! Ops! Como assim? O que foi, querida? Quero sorvete! Um segundo... Sim, quero sorvete! Isso é fácil! Vou pegar a bacia, vou colocar gelo e vou colocar por cima mais uma. Eu vou precisar de açúcar, creme de leite e corante. Vamos bater bem! Oh, sim! Tá ficando maravilhoso! Agora vou precisar da forma. Vou juntar aqui com sorvete. Interessante, interessante, mas eu tenho a minha receita. Ai, que moranguinho fresquinho. Vou cortar, vou colocar na tigela e por cima vou colocar... Hum, aqui. Vou bater... Ah, a mão foi pra fora. Eu também tenho minha receita. Vou recortar a melancia. E agora? Com liquidificador. Vou misturar tudo. Vamos lá! Oh, sim! Tão suculento? É isso que eu preciso. Agora vamos colocar tudo no copo e vamos colocar palito. Prontinho! Vovô, eu também terminei. Então vamos colocar no congelador. Vamos bem. Abre. Ai, que porta pra vovô. Eu vou colocar seu também. Que isso, amadores. Meu bolo sorvete já esfriou. Vamos decorar agora. Aqui vai ser... Hum, casquinhas de wafel. Que lindo! Hum, nada mal. Mas eu vou decorar com morango fresco. Peite, come. Uau! Tudo tão interessante. E aqui tem um bolo até. Vou começar com isso. Hum, acho que eu preciso pegar com essa casquinha. Tão apetitoso! Ai, aqui é granulado. Vou colocar aqui... Na casquinha. Que lindo! Isso é surreal, gostoso! Uau! Agora vou comer... Hum, sorvete do bem. Parece legal. E sabor? De melancia. Mas eu não consigo... Hum, comer. Mas tudo bem. Vovô? Sua vez. Hum, sorvete... De morango e... Morango. Eu quero mais, mais deslumbrante, como é gostoso. Eu quero mais... Eu quero mais... Eu quero mais... Oh, sim! Tô amando! Os ovos, farinha e leite e vou bater tudo. E, claro, vou adicionar manteiga. Assim, um pedaço. E mais um pouco de açúcar. Oh, sim! Isso vai ser tão gostoso! Vou pegar um pouquinho... E vou fazer biscoitos. Ah, sim! Acho que é o suficiente. Hum, bom. Vou colocar aqui e fazer decoração com colher. Aqui, M&M. Para a nariz. E com chocolate, eu vou fazer olhos. Assim como ficou esse ursinho. Ah, e o chocolate tão gostoso. Vovô, seus métodos, Nussam. Antigão. Eu tenho batedeira profissional. E o que eu vou fazer? Oh, aqui. Pasta de amendoim. Vamos provar um pouco. Oh, sim! Isso que eu preciso. Uma colher no prato e vou decorar. Com balas. E aí, vovô? Ah, bem. Você, como sempre, eu vou fazer meus biscoitos. Vou abrir aqui. Forno. E vou colocar timer e vamos esperar. E eu, por enquanto, vou fazer mais biscoitos. Vamos? Ou não? Desculpe, chefe. O que é isso? Ben, você estragou minha massa para biscoito. Oh, tempo acabou. Vamos retirar. Que aroma. Paige, prova mais rápido. Vovô, biscoitos legais. E o chefe acho que tá bravo comigo. Mas não há nada o que fazer. Paige, come. O que é isso? Tão viscoso. Não parece biscoito. Mas eu vou me arriscar. Provar. Eca, que horror. Não, não vou comê-lo. Melhor eu vou ver esses ratinhos. Uau! É gostoso. Au! Meu dente! O que é isso? Nossa! O anel da vovô não vai funcionar. E o que é que Ben tem? Oh, sim. Também não parece com vovô. Mas tudo bem, vou prová-lo. Hum! Parece gostoso. Até quero mais. Ben, dessa vez você ganhou. Sério? Uhul! Be-be-be-be-be-be. Bem feito pra vocês. E dessa vez, eu quero um hot dog assim. Fácil demais. Com isso até criança vai lidar. Vou pegar a salsicha e vou fritar aqui na frigideira. No fogo máximo, pra ser rápido. Agora vamos virar. Ups! Queimou? Mas tudo bem. Eu acho que vou colocar óleo. E agora não vai pegar mais fogo. Vamos colocar salsicha. Oh, não! O que é isso? Bobô, ajuda! Chega, Ben. Vamos colocar tampa e vai dar tudo certo. Tampa? Ok. Vovô não vai dizer coisa ruim. Que cheiro é esse? Ben, acho que a sua salsicha tá queimando. Olha quanto fogo! Por que de novo? Oh, vou precisar mais manteiga. Oh, não! Aqui! Tá pegando fogo! Ben, o que você tá fazendo? Oh, doeu. Mas tudo bem. Eu vou colocar água. O que é isso? Nossa! Eu não consigo respirar. Tanta fumaça. E o que é salsicha? Nossa! Tudo bem. Vou colocar assim. Oh, inventei. Ketchup. Vai mascarar. Olha, outra coisa. Vovô, eu fiz tudo. Fiz tudo. Nem fale. Eu vou continuar. Vou pegar legumes, tomate e vou cortar em rodelas. Olha só. Alface fresco. Lindo. Vou colocar tudo isso no pãozinho. E cenoura vai ser igual salsicha. Isso é um hot dog saudável. Isso é um hot dog? Nossa. O meu grilo agora vai fritar salsicha. Agora vou recortar um pouco cebola roxa e tomate fresco. E com o hot dog sem picles. Então vou recortar aqui em rodelas. Agora vou colocar salada e alface aqui. E por cima vou colocar minha salsicha ideal. E pra adicionar, o ketchup e mostarda vão me ajudar. E pra colocar mais coisa picante, eu vou utilizar aqui um pouquinho de farelo de chips. Assim que tem que ser hot dog. Paige vai avaliar. Uau, meus hot dogs. Na verdade, esse é meio estranho. Vou começar com ele. Nossa, um ketchup e algo... Nossa, queimado horrível. Bom, é aqui. Cadê a salsicha? Não, hot dog com legumes não é pra mim. E esse parece apetitoso. Venha cá. Uau, que gostoso. Cem por cento. Você ganhou. Eu ganhei? Tava sem dúvida. Gostou do nosso vídeo? Então compartilhe com amigos, dá like e deixa seus comentários. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.